Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. As secretarias da Fazenda de Segurança Pública fizeram uma operação hoje no centro da capital. O alvo foi o comércio clandestino. Policiais da Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e fiscais do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas e da Secretaria da Fazenda percorreram cinco ruas comerciais do centro. O alvo da operação? Lojas e depósitos com produtos clandestinos. Nós estamos fazendo um levantamento dos proprietários de loja que estão atuando com esse sentido de pirataria e de produtos ilegais. Entre os produtos vistoriados estavam brinquedos, eletroeletrônicos, luminárias, material escolar, acessórios para celulares, meias e tecidos. A maioria não atendia as normas de segurança e estavam sem o selo do Inmetro. Só no centro de Manaus, a SSP e o IPEM identificaram 547 lojas que vendem produtos de forma clandestina. Nesta loja, por exemplo, meias de procedência chinesa e material escolar foram apreendidos e o proprietário multado. A mercadoria toda será apreendida. O proprietário terá um prazo de dez dias para apresentar uma defesa. A multa pode chegar a 5 milhões de reais. Nesta loja, na Marcílio Dias, foram recolhidos acessórios para aparelhos celulares, carregadores, cabos USB e adaptadores, além de lanternas e máquinas de cortar cabelos piratas. A sonegação de impostos também foi alvo da operação. Tributada, de acordo com a legislação pertinente e o responsável pela mercadoria, ele tem 30 dias para se pronunciar, pagar o imposto ou se defender. Se isso não acontecer nesse prazo, a gente dá perdimento com a mercadoria. A operação deve continuar nos próximos dias em outras ruas do centro da cidade. O ano letivo da rede estadual de ensino começou hoje. Uma escola na Zona Leste foi reinaugurada e é a primeira no Brasil com ensinamento bilíngue. O idioma estudado vai ser o japonês. É isso mesmo, com a reinauguração, a escola estadual integral de Jauma Batista passa a ser a primeira escola do Brasil a oferecer o ensino bilíngue japonês. Isso ocorreu devido a grande quantidade de empresas japonesas instaladas na Zona Franca de Manaus e a necessidade de preparar os jovens para esse mercado. Formar os amazonenses para que possam participar, isso é muito importante para o futuro do nosso estado, para que a gente possa, como bem salientou o nosso governador, ocupar nos próximos anos esses espaços e trazer outros investimentos com mão de obra qualificada, sabendo que aqui no Amazonas nós temos pessoas preparadas que vão entender a cultura e que vão fazer parte da empresa e do investimento que eles vão fazer certamente aqui na nossa Zona Franca. O dia também foi marcado pelo retorno das aulas da rede estadual de ensino. Este ano, mais de 515 mil alunos estão matriculados nas 587 escolas da capital e do interior. Eu volto com você ao estúdio. A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e a Fundação de Vigilância Sanitária fazem vistorias de combate a criadouros do mosquito Aedes aegypti em terrenos abandonados no Nova Floresta, Zona Leste de Manaus. Lugares ideais para criadouros do mosquito Aedes aegypti e Anófeles, transmissores da dengue e malária. Esses terrenos ficam no Nova Floresta, na área de maior índice de infestação, na Zona Leste. Nós continuamos tendo uma epidemia de malária, transmitida pelo Anófeles, que é uma espécie de mosquito, e temos agora, junto com a Zika, que é uma repercussão nacional e internacional, a dengue, que recrudesceu no Amazonas e em outros estados do Brasil. Precisamos de fato de uma ação sistêmica. O que acontece é, temos aquela ação, ela dá alguns resultados e melhora e depois se abandona tudo. Aí o problema volta maior. Lixeiras viciadas e a céu aberto, muito mato e água parada tem sido comum por aqui. Perigo para famílias que moram próximas. O filho de Dona Gina, de seis anos, adoeceu de malária seis vezes. Muito carapão não tem aqui. Deus o livre. Quando chove, então, só Deus mesmo. Agora tem que ter o repelente, porque é muito mosquito, muito mosquito e um tal de... é como um mosquitinho preto que está dando agora, está entendendo? A Fundação de Vigilância em Saúde esteve no local e fez um levantamento dos casos de suspeitas de doenças. Verificar dados do local, da área, dados esses de casos de dengue, zika vírus ou chikugunho e tomar medidas de contenção de barreiras sanitárias no contexto de termonebulização, a questão da visita domiciliar, orientação. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música Música